Música Nesta quarta-feira, o Ministério da Defesa e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, lançaram em Brasília o almanac, a turma da Mônica e a indústria de defesa. A cerimônia contou com as presenças dos ministros da Defesa, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, do presidente da ABDI, do diretor do Instituto Brasileiro de Estudos em Defesa, Bandiaca Lógeras e Bede, e do próprio Maurício de Souza, que preside o instituto que leva seu nome. Durante o evento, o ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, destacou que o almanac ajuda a semear o futuro por meio dos valores das Forças Armadas. Essa é mais uma oportunidade para que os valores cultuados no seio das nossas Forças Armadas possam ser transmitidos às gerações que nos sucederão na missão de construir um Brasil cada vez melhor e digno de todos nós. O objetivo da publicação é ampliar o conhecimento da sociedade sobre a importância da indústria de defesa para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país, sobretudo entre jovens em idade escolar. Durante o lançamento, Maurício de Souza falou sobre o trabalho realizado. Através dos quadrinhos que permitem uma linguagem simples, direta, objetiva e principalmente coloquial, nós podemos falar de qualquer coisa. Então, para nós que fazemos, isso, além de um privilégio, além de uma honra, foi um trabalho que nós fizemos com gosto e com certeza do sucesso. Foram produzidos mais de 100 mil exemplares de distribuição gratuita. Os jibis serão entregues em escolas militares pelo país. Durante o evento, crianças do programa Forças no Esporte receberam os primeiros exemplares e a leitura começou ali mesmo no auditório. O presidente da BDI destacou como a informação que está nos jibis se propaga. Pelos cálculos da própria Maurício de Souza Produções, cada jibi da turma da Mônica passa na mão de quatro pessoas. Então a gente imagina que atingir pelo menos de 400 a 500 mil jovens nesse período de um ano, um ano e meio. Isso é importante para que a criança saiba, tenha essa informação, de que os produtos que elas já nascem, manuseando hoje, como iPads, tablets, etc., eles, na verdade, têm uma origem que foi na indústria militar.